Tô me fudendo aí, cobra. Meu Deus. Tá mal, tá mal. Não, carro da rosa. Que... Caralho, procura, caralho. Eu tô chegando com o meu jugular, só que tá diferente. Que... Que que é isso? Oxi! Amiga! Oi. Que que... Que merda é essa? Fizeram alguma coisa no meu carro. É o jugular. Você virou otaku? Mulher, tá linda! Eu amei! Eu amei! Foi a Pandora que aprontou isso. Mas como que ela aprontou isso? Mas como... Não, alguma coisa tá estranha. Não, peraí. Alguma... Gente, alguma coisa tá estranha. Eu amei. Ô, Tani. Tani, sua vagabunda. Puta. Vou pegar o... É sua mãe, aquela cachorra. A rota de 9. É, e você... Eu também fui. Eu também fui. Você tá por trás disso aqui com a Pandora, por acaso? Olha como tá meu carro. Que isso? Não sei. Você tá por trás que eu sei que você é uma... Sigilosa. Sigilosa? Mas também, você sabe, né? Que eu guardo tudo segredo, graças a Deus. Não. Tani, já pode soltar a information. Isso aqui faz... Tu tá com... Tem dedo seu aqui. Que é que não, mano. Não sei nem... Alguém... Alguém aprontou comigo. Mulher, tem três siglas aqui em coreano. Ô, japonês. Ó, tá escrito... Tani, vagabunda. É, você virou dona do circo? Eu não tô sabendo. Ai, amiga. Nossa, cunhada. Tu já foi mais risonha na sua vida. Amiga, eu tô chateada. Chateada por quê? Meu irmão é belo de um filho da puta, arrombado, badia, desgraçada, puta, piranha, prostituta, filho de uma mãe, corna. Entendeu? Pra mim, eu podia dar pd nele, tô nem aí. Pera, meu irmão, meu irmãozinho. Meu irmão, seu irmão piranha, desgraçada, tá querendo ficar jogando a porra de um jogo filho da puta, que vai ser melhor de um free party, ao invés de ficar com a mulher dele. E o pior, né? O pior. É super pico? É nosso, é! Ah, não. Todo mundo tá nesse superpliplo, todo mundo. Tá todo mundo ganhando dinheiro com isso? Não tem prazer. Como assim? Ganha dinheiro jogando superpliplo? Como é isso? Alguém de vocês tem 50 na mãe? Tani, tão falando que ganha dinheiro no superpliplo, vamos também. Ganha 9 mil. Quanto? 9 mil? 9 mil. Mentira, como faz isso? Só jogando. Mulher, eu quero, eu tô precisando, eu fui demitida pela... Não, vou ligar pro sinuca agora, why not? Alô, Facebook. Os meninos que tão jogando no campeonato ganharam 400 dólares. Eu preciso de dinheiro, Tani. Pera aí, Jardis, cola a information aí. Que eu descubro daqui, você descobre daí, a gente liga os pontos. Que você deixasse o Facebook, meu Deus, que eu assisto você. Você tem que ser boa? Sim, tem que ganhar hoje. Os meninos que tão jogando no campeonato, eles ganharam... Acho que o Cabuto e o Cebola ganham 400 dólares cada. 450 dólares. 450 dólares. Meu Deus. Gente, o Douglas acordou, eu preciso urgente do Douglas na minha vida. Pra quê? Pra ele me dar a farinha. Quantas rotas faltam? Duas semanas? Cadê? Deixa eu ver. Não, não é doce. A Tani Zé hoje, agora é porra. Nossa, não, mulher. Douglas, pelo amor de Deus, cadê você? Pega o meu carro. Aonde que eu quero te ver? Eu tô com muita saudade. Eu tô pelo mundo. Eu tô pelo mundo. Não, pelo mundo. Você não vai me ajudar? Eu fui, eu vou ter que ir lá pegar a rota de mim. Eu te ajudo, mas eu tô pelo mundão. Como assim pelo mundão? Ah, tá vendo? Antes eu era exclusiva, você andava comigo, andava com as minhas, fazia a rota com a gente. Agora tudo você não quer, você só quer ficar pelo mundo. Você mudou, você é uma nova pessoa, eu tô muito decepcionada. Eu não ganhei nem presente de aniversário. O que não ganhou, Tia? Não ganhei, não ganhei. Ó, me manda a Locke aí que eu vou aí, então. Agora? Eu não quero agora? Eu quero agora, vou mandar a Locke, então agora eu vou dar 10 segundos pra você aparecer aqui. Olha, gente, olha que mecanismo. Me mata, sei lá, a minha turma me desmaia. O que? Não, melhor não. O que é isso, menina? Você falta 5 metros de farinha. Aquele gulinho ali é seu filho? O crebinho? Ah, sim, tá de boa. É meu filho, ele é vagabundo. Eu já fiz o de hoje, vocês já fizeram? Ele tava atendendo o Vapo ali, eu perguntei quem que ele era e eu quero ser o filho. O que? Ele tá atendendo o Vapo? Ele tava querendo atender o Vapo ali, já ia dar um patadão nele já. Ah, ele quer atender o Vapo. Isso, isso daí. Ele vai cheirar. Ele... Não. 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 Não.